Meus amores, vamos estudar a história? Módulo 3. Convivendo com a família. Convivência são os momentos do dia a dia que nós compartilhamos com as pessoas próximas, com as pessoas da nossa família. Veja como o cotidiano de algumas famílias. Está vendo aqui essa menininha ajudando a mãe para colocar nas tarefas de casa. Todas as tardes, Luiz alimenta Pingo, o cachorro de estimação da família. Então, ela ajuda a mãe dela alimentando o cachorrinho. Aqui, o Mário, ele guarda as compras. Quando sai de espera, para ir de chico com as compras, ele pega tudo e guarda. Aqui, depois do jantar, essa família aqui vai todo mundo lavar a louça junto. Está vendo? Cada um ajuda um ao outro. Aqui, é sempre bom entender os outros. Às vezes, passamos por situações que desentendimentos com as pessoas de nossa convivência. Está vendo? Eles brigando. Olha só, não se deve fazer isso. A gente tem que conversar para poder se entender. Em vez de brigar, podemos conversar e procurar entender as outras pessoas. Devemos tratar as pessoas que convivemos com respeito. Está vendo aí? São amigos, um trata o outro bem. Ó, o menino quebrou a janela, mas arrependido pediu desculpas e pegou a vassoura para limpar. Aqui, conversar com os colegas em sala de aula, enquanto a professora está ensinando, não é correto. Isto prejudica o aprendizado de todos. Por isso, prestar atenção na aula é sinal de respeito com os amigos e a professora. Isso são formas de boa convivência. Aqui, teve também que respeitar os avós. Nossos avós são pessoas que devem ser tratados com muito respeito, educação e afeto. Tem que tratar ele com muito carinho. Aqui, vamos fazer módulo 3. Convivendo com a família. Pagem 190 até 193. Respeitando os nossos avós. Pagem 194 até 196. Mais atividades. Pagem 199 até 201. Beijos, tchau!